Iniciando gravação de vídeo-aula Fórmula C. Então a gente tem uma planilha. Nas outras aulas eu já expliquei como a gente faz um controle de loja. Expliquei como é que a gente faz um controle de produção. E agora eu vou explicar uma folha de pagamento. Utilizando a Fórmula C, que é uma fórmula de condição. Que permite que eu programe essa minha pasta de trabalho. Então aqui eu tenho na coluna A os funcionários da minha empresa. Na coluna B os cargos da minha empresa. Na coluna C o número de horas trabalhadas de cada pessoa. E o valor de cada hora. Então por exemplo aqui a Angélica. Ela é gerente. Ela trabalhou 200 horas. E o valor da hora dela é 20 reais. O Carlos é porteiro. Trabalhou 220 horas. O valor da hora dele é 10 reais. Então eu quero agora calcular. Quanto que é o salário bruto de cada funcionário. Então o salário bruto ele vai ser o que? Vai ser a multiplicação das horas trabalhadas pelo valor hora de cada um. Então cada um tem o valor hora. Tem gente que ganha mais. Tem gente que ganha 5 reais. Tem gente que ganha 20 a hora. Tem gente que trabalha mais. Tem gente que trabalha menos. Eu quero calcular o salário bruto. O salário bruto é o salário sem os descontos. Quem trabalha em empresa sabe que é descontado um monte de coisa. INSS, Vale, Imposto de Renda. Um monte de tributos também. Que fazem parte do nosso pagamento. Então o salário bruto vai ser o cálculo de... Eu vou colocar o sinal de qual. Eu vou multiplicar então a célula C4. Horas trabalhadas. Vezes o valor da hora. Vou dar ENTER. E no caso Angélica ganha 4 mil reais. Agora eu vou copiar a fórmula para baixo. Eu posiciono o meu cursor no canto inferior direito da célula. Clico seguro, arrasto e solto. E automaticamente o meu cálculo que estava aqui veio para baixo e ele atualiza C5D5, C6D6, C7D7 e assim por diante. Ok? Aqui embaixo eu coloquei o percentual de desconto do INSS. Toda pessoa que é registrada paga o INSS. E eu fixei um valor aí de 8%. Então eu vou 8% sobre o salário bruto. Então eu quero saber... Vou calcular o valor do INSS. Então vai ser igual o salário bruto vezes o INSS. E eu dou ENTER. Ele calculou 8% de 4 mil que deu 320. Agora se eu copiar... Olha aqui. Olha aqui. Quem não entendeu como é que faz a célula fixa, né? Quando eu copio a fórmula para baixo, ele passou E5, só que ele fez o quê? Ele arrastou também o B para baixo. Colocou no vale. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele fixe sempre na célula B12, que é quem? Que é o percentual do INSS. Nesse caso, essa fórmula, quando eu copio, ele faz errado. Se eu copiar mais para baixo, ele vai deslocando e erra. Então o que eu faço? Qual a célula que eu quero fixar? Não é a célula do INSS, que é o B12? É. Então eu coloco um cifrão na frente do B, na coluna, e um cifrão na frente da linha do 12. Então eu estou falando por Excel. Olha no Excel. Quando eu copiar a fórmula da linha 4 para 5, você atualize o E4 para E5, para E6, em diante. Mas eu quero que você fixe sempre na B12. Eu não quero que você ande aqui para baixo. Eu quero que você fixe aqui. Então o jeito de eu fixar é eu colocando um cifrão na frente da coluna e um cifrão na frente da linha. Eu vou copiar para baixo. E ele calculou. Olha aqui. E5, B12. E6, B12. E7, B12. E assim por diante. Então eu fixei sempre o quê? O INSS. E ele calculou o valor do INSS. Ok? O vale. O vale é de 40%. Ah, antes de a gente prosseguir, vamos supor que amanhã o INSS passe para 11%. E dou o Enter aqui. Quando eu der um Enter, verifique a coluna do INSS. Vou dar um Enter agora. Os valores do INSS foram atualizados. De acordo com o percentual aqui. Vou colocar 8%. Opa. 8% ou não? 8% só. 8%. Ele calculou. Agora o vale é 40%. Agora está fácil. Igual. Eu vou pegar o salário bruto. Vezes. 40%. Só que eu vou colocar o cifrãozinho aqui na frente do B13. Que eu quero que ele fixe. Ele fixou na célula B13, que é o vale. Então, ele multiplicou o salário bruto pelo valor do vale. Quando eu descer a forma, copiar, ele vai sempre... Ele vai E8, E9, E10. Só que B13 fica sempre fixo. Se amanhã o vale for para 50%, ele automaticamente ajusta os valores dos vales. Tá? Isso eu já passei na aula passada. Essa fixação de células. Tá? E agora eu vou entrar na fórmula C. Eu já passei duas planilhas anteriores. Olha a informação que eu tenho aqui. Imposto de renda. Quem ganha até R$ 1.460,00, está isento. Caso contrário, descontar 18% do salário bruto. Ou seja, quem ganha até R$ 1.460,00, não vai pagar imposto de renda. Caso contrário, o cara vai pagar... A pessoa vai pagar 12% do salário bruto. E eu vou colocar aqui nesse imposto de renda. Certo? Então, vamos bater um olho aqui, né? No salário bruto. A Angélica vai pagar? Vai pagar. Ela ganha mais de R$ 1.460,00. O Carlos vai pagar? Vai pagar. Vai pagar. Quem não vai pagar? Quem não vai pagar é o Márcio. E quem não vai pagar é o William. Que ganha menos de R$ 1.560,00. Então, como eu vou construir essa fórmula C? Que é a condição. Igual. A palavra C. Abro o parênteses. Você vê que há três posições. Eu tenho o teste lógico, o valor se é verdadeiro, e o valor se é falso. Qual que é o teste lógico? Qual que é a célula que eu quero que ele teste? Eu quero que ele teste o salário bruto. Se o salário bruto for maior que R$ 1.460,00. Ponto e vírgula. Eu quero que ele calcule 12% de quem? Do salário bruto, que é a célula E4. Então, eu multiplico. E4 vezes 12%. Se for maior que R$ 1.460,00. Que é o valor que eu estipulei aqui. Se o teste E4 maior que R$ 1.460,00, eu vou pegar a fórmula E4 e multiplicar por 12%. Ponto e vírgula. Caso contrário, vai ser zero. E não vai receber nada. Eu acho que não vai funcionar por causa desse sinal de porcento aqui. Deixa eu ver. Não, funcionou. 12%. Deixa eu fazer um cálculo manualmente para ver se está certo. Eu vou pegar esse cálculo e multiplicar por 0,12. Que é 12%. Está certo. Está funcionando certinho. Então, agora eu vou copiar. Olha aí. Ele calculou certinho. Eu vou formatar essa cor no formato monetário. Então, aqui. 12%. Então, eu vou. Esse aqui vai pagar 12%. 12%. Não vai pagar. Por quê? Ele ganha menos de R$ 1.460,00. E esse aqui não vai pagar. Que é o William. Que ele ganha R$ 1.225,00. Que é menor de R$ 1.460,00. Ou seja. Vamos revisar, então, a fórmula C. A fórmula C ela é composta do sinal de igual à palavra C. Abro parênteses. Primeiro. O teste lógico. A célula que eu quero testar. Então, no caso, ele testou a célula E4. A célula E4 é o salário bruto. Se for maior que R$ 1.460,00. Ou seja, se esse teste for verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai calcular 12% do E4 que é o salário bruto. Se falso, quer dizer que eu tenho separando os pontos e vírgula aqui. Se falso, zerou. Não vai pagar nada de custo de renda. Automaticamente ele calculou pra mim. Eu não preciso ficar olhando aqui o salário bruto. Olha, quem que ganha menos de R$ 1.460,00? Esse e esse. Eu venho cá e calculo um por um. Tudo bem. Aqui eu tenho meia dúzia de funcionários de uma empresa que tem R$ 3.000,00. Eu vou ficar louco, né? E outra posso errar. Aqui no Excel não erra. E agora, finalmente, eu vou calcular o salário líquido. O salário líquido é o salário bruto menos os descontos. Então, no caso da Angélica aqui, a Angélica ganha R$ 4.000,00. vai ser descontado 320 de INSS, R$ 1.600,00 do Vale e R$ 480,00 do Imposto de Renda. Qual que vai ser o salário líquido dela? Eu vou calcular. Igual. Salário bruto menos INSS menos Fale menos Imposto de Renda. E do Enter ele finaliza. Então, no fim do mês, a Angélica que ganha R$ 4.000,00 recebeu um Vale R$ 1.600,00 vai receber R$ 1.600,00. Copio a fórmula e finalizo a minha fórmula, a minha planilha folha de pagamento, ok? Eu vou parar a gravação dessa videoaula. e vou estar aberto às dúvidas.